Passa, 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 você tá na minha mão Quando vê o L.C. do Jack ela já entra em desespero Sabe o que o moleque é bom e com ele não tem segredo Isso é agressivo, com ele não tem segredo Agora fudeu já era, agora fudeu já era Se o L.C. for te chamar, tu vai ter que abrir as pernas Para na minha frente, ela joga o burrão E pra cobertar, passa, você tá na minha mão Passa, 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 você tá na minha mão Passa, 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 você tá na minha mão Para na minha frente, ela joga o burrão E pra cobertar, passa, você tá na minha mão E pra cobertar, passa, você tá na minha mão Quando vê o L.C. do Jack ela já entra em desespero Sabe o que o moleque é bom e com ele não tem segredo Isso é agressivo, com ele não tem segredo Tapa na cara, puxar o de cabelo, tapinha na bunda e guarda no grelo Tapa na cara, puxar o de cabelo, tapinha na bunda e guarda no grelo Agora fudeu já era, agora fudeu já era Se o L.C. for te chamar, tu vai ter que abrir as pernas Para na minha frente, ela joga o burrão E pra cobertar, passa, você tá na minha mão E pra cobertar, passa, você tá na minha mão